A Pouco Quantas coisas voaram Nessa confissão, meu Deus Quantos segredos faltaram Quantas coisas voaram No silêncio, desce a Deus Puxa aí A Pouco Pelo bem-nosas Tuas lágrimas voaram E a Pouco Quantas coisas voaram Tuas lágrimas voaram Devolentes, silenciosos Deslizaram, caprichosos E nos teus lados pararam Devolentes, silenciosos Deslizaram, caprichosos E os nossos beijos chelaram Cabalho Puxa aí Puxa aí Puxa aí Todo céu e de agressivo E a Pouco Quando partiste Todo céu e de agressivo Ainda bem que tu não o viste Uma soma no bem triste Juro o céu e de agressivo Ainda bem que tu não o viste Uma soma no bem triste E a Pouco Puxa aí Puxa aí Ai, ai Há pouco, quando tem moças Umas lágrimas falaram E há pouco, quando tem moças Umas lágrimas falaram Demolentes ilusionas Começaram caprichosos E os nossos beijos falaram Demolentes ilusionas Começaram caprichosos E os nossos beijos falaram E madurada Olha lá Ainda bem Que tu não o viste Uma sobra bem triste Chorou cego e chorei Ainda bem Que tu não o viste Uma sobra bem triste E a saudade aconteceu Que tu não o viste Que tu não o viste Uma sobra bem triste Muito obrigado pessoal, vamos lá continuar mais um, este aqui não pode parar. Alguém se quer ao pé desta música. Vamos lá! Alguém se quer ao pé? 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 Perdei a lua por ela para poder ir voltar Eu venho sempre e não esqueci Diz que ela põe o mar Como o sol cantor escondeu Eu procuro que eu amarei o herê E o meu amor do coração Já estou sem saber Quanto é o que fazer Vou ser popular Eu vou pensar em que o cara é segredo Já disse noção Vou ver a gostosa Por a minha coração Eu venho sempre e não esqueci 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 É lá para poder Tomar a cabeça e não esqueci Diz que eu fui E não dá Como qualquer coisa escondeu E o que acontece é o amor É ver No meu coração E agora fiquei Já estou sem saber Faz o que fazer Estou sem controlar Para se pensar A nossa cabeça A minha solução Por ela gostosa Por uma e-messão Hay benboção Hay benboça nossa Hay benboça Hay benboça dela Hay benboça faca de saints Hay benboça nossa Hay benboça faca de nations Hay benboça cara Hay benboça days Hay benboça faca de saints E EPA Ai, moleque! Música Música Fala então vamos a mais uma, vá lá, para aí! Música Cinco minutos, yeah! Música 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 Deixaram morar a sua filha Aí eles comparam a nossa guia Essa menina eu desci no céu Eles ficam hoje no fórum do céu Puxa aí Me desculpa vir aqui desse jeito E me dou uma traje de paloqueiro E a vida larga, com o rosto de patais E na hora da novela que a senhora dos campais Nos três dias que eu mando um direito Sua filha me deixou desse jeito Ela amostava e quase não lembrava Mas o senhor amorosa está levando a mão na casa Dona Maria Deixaram morar a sua filha Aí eles comparam a nossa amiga Essa menina eu desci no céu Puxa aí Dona Maria Deixaram morar a sua filha Aí eles comparam a nossa guia Essa menina eu desci no céu Deus tentou hoje no fórum do céu Dona Maria Avalho 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 Me desculpa vir aqui desse jeito E me dou uma traje de paloqueiro E na mesa larga, com o rosto de patais E na hora da novela que a senhora das tabais Faz três dias que eu mando um direito Sua filha me deixou desse jeito E pela aspada, então se o rosto é fraco Dona Maria Deixaram morar a sua filha Vai me desculpar no outro dia Essa menina eu desci no céu Dona Maria Deixaram morar a sua filha Vai me desculpar no outro dia Essa menina eu desci no céu Que Deus tentou hoje o que for ao que quiser És muito linda Como é que se chama? Maria Linda Muito linda mesmo Agora quero ouvir vocês Vem, vem, vem Dona Maria Deixaram morar a sua filha Vai me desculpar no outro dia Essa menina eu desci no céu Vem, vem Dona Maria Deixaram morar a sua filha Vai me desculpar no outro dia Essa menina eu desci no céu Que Deus tentou hoje o que for ao que quiser Vai, vem, vem, vem Olha, vem Dona Maria Deixaram morar a sua filha Vai me desculpar no outro dia Essa menina eu desci no céu Que Deus tentou hoje o que for ao que quiser Quem eu desci no céu Vem, vem, vem Vai me desculpar no outro dia Que Deus tentou hoje o que for ao que quiser Vai me desculpar no outro dia Vamos, 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 vamos Vai me desculpar no outro dia Como é que Deus tentou hoje o que for ao que quiser Vou beijar, vou dançar, vou confiar sem me cansar Vou lá noivo, vou lá noivo Vou beijar, vou dançar, vou confiar sem me cansar Vou lá noivo, vou lá noivo Mas o mundo não se estás sozinha Nesta vida te vais ser a ganha Com o salto doce e o sorriso Pois tudo tem sido um morriso Pois tudo tem sido um morriso Pois tudo tem sido um morriso Mas o mundo não se estás sozinha Nesta noite Que banho? Vou beijar, vou dançar, vou confiar sem me cansar Vou lá noivo, vou lá noivo Vou beijar, vou dançar, vou confiar sem me cansar Tô lá noito! Tô lá noito! Muito bem! Quando te perguntarão Se deixais sozinha, se não Esta noite tu aches sempre em pé Pois algo vai te ver Se quis ouvir-se Tu tens tudo que é preciso falar Por isso bem, sabe bem Por que é esse tempo que tens Tanto feliz, acho que isto Não é possível seguir Esta noite Tô lá noito! 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 T Vou dançar, eu vou fugir sem pensar Eu vou larmos, sim Vou larmos Vou le deixar, eu vou dançar Vou fugir sem pensar Toda noite Toda noite Vou le deixar, eu vou dançar Vou fugir sem pensar Toda noite Toda noite O que é que é que é que é que é a música? O mundo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos O vosso me olhou e eu olhei em você E muitos olhados nos trocaram Quando de repente em casa e sem querer Você me deixou e eu deixei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só tempos de prazer Aí eu fechei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me iniciei E agora estou quando empretei no meu corpo Ah, eu cheguei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me iniciei E agora estou quando empretei no meu corpo 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 Tudo terminou quando empretei no meu corpo Tudo terminou quando percebi E agora estou quando empretei no meu corpo Eu me lembrei, me iniciei E agora estou com a vida de mim e o conforto É isso! Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou com a vida de mim e o conforto Agora está a salva, olha! E agora estou com a vida de mim e o conforto É isso! E agora estou com a vida de mim e o conforto É isso! Ora, pessoal, então agora vamos ao bairro do Lajinha Vá bairro! É, bairro é dois numa cana Cá no bairro do Lajinha há todos que pulam a pé Sapatos e sapatões, gasta-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é Vá bairro! Vá bairro do Lajinha há todos que pulam a pé Sim! Vá! A capacete está no barco, o vaginho Fala, este gato está no domingo Para o seu brinco, para o seu brinco Para o seu brinco, para o seu brinco Para o seu brinco, para o seu brinco Antes de mim, mas magia Eu vou até o barco, eu vou deixar o papo Vamos a cantar, vamos a cantar, vai querer ser o caral Fala, alho E os com os homens, os dois, estão a ficar de cantar Mas só o cantar no chão, não é que é da flor Que virou velha, e depois da noite vai ter minha Vou mandar-te a partir, se vai no barco, eu vou deixar Fala, alho Este gato está no domingo Para o seu brinco, para o seu brinco Para o seu brinco, para o seu brinco Para o seu brinco, para o seu brinco Antes de mim, mas magia Eu vou até o barco, para o seu brinco Amanhã, mas magia, que vai parar Para o seu brinco, para o seu brinco Para o seu brinco, para o seu brinco Oh, Paulo, a luz O ponto público eu já tinha anunciado, não é, querida? É privado Desde ao que o show é a disposição De vez em cantar, vai querer ser o brinco Que virou velha, e depois da noite vai ter minha Vou mandar-te a partir, ao meu barco, eu vou deixar Este gato está no domingo Para o seu brinco, para o seu brinco Para o seu brinco, para o seu brinco Para o seu brinco, para o seu brinco Até o barco acabar, já se invadir amanhã É, querida, o seu brinco É, querida, o seu brinco Carvalho E, querida, o seu brinco Carvalho 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 E parece-me até para sentar Mas vamos a ela no chique Tãozinho, mas não chique Até o bela que a baixa Se passa-se amanhã Chega em casa o que pará E este é que está no chique E parece-me até para sentar Mas vamos a ela no chique Tãozinho, mas não chique Até o bela que a baixa Se passa-se amanhã Chega em casa o que pará Opa! 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 Amém. 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 Amém.